Olá, o cidadão é esse, esse é o favorito, certo? Muito bem, 20 anos de petismo, funcionário histórico do PT, foi funcionário do Tarso Genro, aquele Tarso Genro, imagine, foi que destruiu Porto Alegre, foi militante e é militante impactores do PT. Eu estou aqui muito perto da Justiça Federal, a cúpula do PT já viajou para cá, etc. Muito bem, esse sujeito é responsável por instalar a insegurança jurídica em nosso país. Por quê? Porque ele é um plantonista do TRF4, plantonista, se insurge contra uma decisão de turma com base num habeas corpus de pé quebrado, porque atrás da intenção desse habeas corpus está mostrar que Lula está sendo prejudicado no processo eleitoral, claro que está sendo prejudicado, ele está preso, ele está condenado, aliás, em situação similar a 22 mil presos do país, 22 mil. O desembargador federal só encontrou razão para soltar o senhor Lula. Felizmente, e eu estou falando das duas horas da tarde, felizmente as instâncias superiores deste senhor, que foi o único a votar daquele procedimento contra o juiz Sérgio Moro. Ele sabidamente conspira contra a Lava Jato, não é de hoje, portanto ele conspira contra o sentimento de milhões e milhões de brasileiros. E aqui não se trata de demonstrar simpatia ou antipatia ao senhor Lula, ao convicto ou condenado. Se trata isto sim, de demonstrar o civismo necessário para que se mantenha o respeito à ordem jurídica, ao Estado Democrático de Direito, às decisões dos tribunais. Eu tenho convicção, e eu repito, são duas horas da tarde desse domingo, eu tenho convicção de que as instâncias superiores do poder judiciário brasileiro não se deixarão macular por uma decisão de um indivíduo que conspira contra o regimento interno do seu tribunal, conspira contra a jurisprudência do seu tribunal, aliás, o nosso Augusto Tribunal da Quarta Região, que nós todos do sul do país tanto respeitamos, e conspira sobretudo contra a cidadania brasileira. É necessário que mantenhamos vigilância, porque da vigilância depende a liberdade de cada um de nós e deste país.